O carnaval pode ir muito além da diversão. Também pode servir como terapia. No Rio de Janeiro, pacientes da rede de saúde mental mostram samba no pé no bloco Tá Pirando, Pirado, Pirou. Fora Valência! Beleza, beleza, beleza! Tic-tac! Tá Pirando, Pirado, Pirou! A loucura, a liberdade e a alegria de mãos dadas no carnaval. É o bloco Tá Pirando, Pirado, Pirou, animando o fim de semana carioca. Formado por pacientes e profissionais da rede de saúde mental do Rio de Janeiro, o bloco desfila há 11 anos, sempre no pré-carnaval, buscando a socialização e a quebra de preconceitos sem perder o foco na folia. Pra eles e pra nós, é sempre muito tocante ver o brilho nos olhos deles no dia que o bloco vai pra rua. Porque a gente passa o ano inteiro fazendo as oficinas, pensando no enredo, pensando no concurso. A gente não tem essa ideia de fazer um elogio romântico da loucura. A loucura tem um lado que é muito sofrido. Mas, por outro lado, tem uma irreverência, uma criatividade aí nas pessoas que enfrentam esse tipo de problema que a gente também quer potencializar o lado criativo, irreverente. Isso aparece o tempo inteiro. Os pacientes e familiares participam de todas as etapas da produção do desfile. As alegorias e fantasias são confeccionadas nas oficinas do Núcleo de Atenção Diária do Instituto Filipe Pinel. Assim como a ilustração da camiseta do bloco, elaborada por Sami, paciente do Instituto. A composição do samba campeão deste ano ficou a cargo de um paciente que sabe que a música é um santo remédio. Eu prefiro ouvir das pessoas, porque eu cantando, eu já sei que eu gosto de mim. O mais interessante é saber o que as pessoas captam e absorvem de você. O sorriso das pessoas é que me fazem sorrir, entendeu? O sorriso das pessoas é um santo remédio.